Bom, olá pessoal, mais uma vez, vou botar uma música minha aqui, chamada Mais Uma Vez, ela é minha própria, e se vocês gostarem, podem ouvir mais ainda, tá bom? E aí é mais ou menos assim. Mais Uma Vez Estou aqui para saber o que aconteceu mais uma vez. Estou aqui esperando que você me fale o que aconteceu com aquele sorriso que um dia eu vi em você. O que aconteceu com você que mudou e agora não vai ser feliz. Eu me lembro daqueles momentos em que eu vi por você que estava no mesmo mundo. Eu me lembro daquelas casas que eu sempre querei um dia de chuva. Estou aqui para saber o que aconteceu com aquele sorriso que um dia eu vi por você. Estou aqui para saber o que aconteceu com aquele sorriso que um dia eu vi por você. Estou aqui para saber o que aconteceu com aquele sorriso que um dia eu vi por você. Estou aqui para saber o que aconteceu com aquele sorriso que um dia eu vi por você. Bom, e é isso aí Se vocês gostarem, podem ouvir bastante Valeu, tchau, até a próxima